É no quarto que as crianças exercitam a criatividade, participam de brincadeiras, tomam as primeiras decisões e aprendem a explorar o seu entorno em busca da tão almejada independência. Por isso, o quarto infantil planejado tem um papel importantíssimo no desenvolvimento dos pequenos. As tendências de decoração para crianças estão atentas ao que é fundamental para elas nos primeiros anos de vida. Sobre isso, nós vamos conversar hoje com a arquiteta e urbanista Lara Souza, que também é mãe. E eu agradeço a sua presença, Lara. Obrigada, Ana. É muito importante estar aqui falando sobre esse tema, arquitetura para crianças. Você é especialista em arquitetura infantil, não é isso? Sim, sou. Como foi que começou? Foi depois da maternidade? Sim, com certeza. Antes eu já simpatizava muito pelo tema, era uma identificação bem genuína. E a partir do momento que eu engravidei, eu comecei a pesquisar mais referências para fazer o quarto da minha filha. E a partir daí eu fui me aprofundando no tema e quanto mais a gente faz, mais a gente fica especialista nisso. Hoje o nosso escritório abrange esse mundo da arquitetura infantil, desde escolas até consultórios pediátricos e quartos infantis. Uma das tendências mais conhecidas é a arquitetura montessoriana, né? Isso. O que é... É um estilo de arquitetura, é uma pedagogia, veio de Maria Montessori, que era uma médica e começou a estudar o desenvolvimento infantil e vê que a arquitetura poderia ter, sim, impacto no desenvolvimento das crianças. Então, a arquitetura montessoriana preza por um mobiliário na altura da criança, em que ela tem alcance, que ela consiga fazer as atividades do dia a dia de forma independente. Então, ali um cabideiro na altura da criança para ela pegar a própria roupa, a cama mais baixinha para a criança, desde bebê, aprender a sair e entrar na sua própria cama, ter essa liberdade. O espelho para a criança se ver, que ajuda no desenvolvimento. Então, a metodologia montessoriana aplicada à arquitetura tem vários parâmetros. Inclusive, esses móveis de acesso e tudo, não tem que se preocupar com a bagunça, né? Deixar a criança bagunçar, isso também faz parte. Mas também essa questão da independência. Se a cama fosse muito alta, a criança precisaria do pai ou da mãe ou de algum adulto para ir tirar e ali ela tem a independência dela de sair, de deitar, de levantar, na hora que precisar. Exatamente. Esse é o princípio da arquitetura montessoriana. Existe o que a gente chama de montessor e raiz, que é adotado por algumas escolas aqui em Fortaleza. Existem alguns tipos, alguns métodos dentro dessa metodologia montessoriana que a gente aplica à arquitetura. Então, a gente também tem que pensar, quando se trata de um quarto de bebê, que a mãe, se passou por uma cesariana, está recém-operada. Então, a gente não precisa seguir a risca, porque a mãe não vai poder se abaixar naquela caminha baixa. Então, eu acho bem interessante a arquitetura montessoriana a partir da primeira infância, que seria de 4 a 7 anos, né? De 3 a 7 anos. Para o bebê mesmo, a gente também tem que pensar na mãe, quando vai projetar o quarto. É verdade. Cada caso é um caso, né? Exatamente. Esse assunto também, esse tema também foi destaque na Casa Cor deste ano. A nossa equipe esteve lá e mostra para a gente agora. Ambientes produzidos pelos mais renomados nomes da arquitetura local. Assim, é a Casa Cor. Um dos espaços que visitamos, antes mesmo da abertura oficial, foi criado por duas arquitetas. Já pensou em um quarto para os filhos, onde as experiências são mais importantes que a tecnologia? Janela de Memórias foi o nome escolhido pela dupla para o ambiente multifuncional e lúdico. A concepção era trazer esse espaço que abraçasse todas as atividades delas, desde o dormir, o brincar, o espaço de leitura, um ambiente totalmente desassociado a tecnologias, vamos dizer assim, né? De telas, de computador, vocês vão ver que é um espaço realmente para interagir. Um projeto cheio de curvas, um projeto em que a gente precisou pensar bastante em soluções para, junto com nossos parceiros, essa execução acontecesse da melhor forma. O Laujaracati é outro ambiente, mas integrado com a área externa da Casa Cor. Por fora, até a fachada, que remete ao sítio histórico, foi reproduzida. A inspiração nas praias de Canoa Quebrada e Majorlândia também estão presentes. O local mescla peças artesanais feitas no litoral leste e tem algumas relíquias. Os azulejos que se transformaram em quadros são os originais da cidade, centenários, e já fizeram parte das casas. Aracati é muito rica em história, a gente tem aquela rua grande, então a gente quis remeter isso na fachada, a gente conseguiu um porcelanato que remetesse o português, o ladrilho português. A gente fez os arcos, a gente fez aquela varandinha, coisas bem características de Aracati. A Casa Cor é considerada uma referência para arquitetos, para design de interiores e também para o paisagismo. Aqui no Ceará, ela acontece há 24 anos. Dessa vez, os espaços são mais do que especiais, principalmente porque esse evento significa o retorno do público presencial a um grande espaço físico na Casa Cor Ceará. A Casa Cor Ceará vai ocupar 4 mil metros quadrados este ano, divididos em 32 ambientações distintas. Os eventos gastronômicos e culturais voltam a entreter o público visitante, que pode ir até a mostra a partir do dia 11 de outubro. Uma edição muito especial, a retomada realmente da normalidade, da nossa vida e do nosso evento. O grande programa para a família é a Casa Cor. De terça a domingo, esperamos todos vocês aqui. Essa edição marca o retorno presencial, mas também em 25 anos de Casa Cor, a gente tem pela primeira vez um quarto todo projetado para a primeira infância, não é? Exatamente, é a primeira vez que tem na Casa Cor, muito especial porque é a retomada da pandemia, mas a gente se empenhou muito em fazer um quarto bem sensorial, né? Que estimulasse essa primeira infância, isentando as crianças da tecnologia que a gente vê que está fora de controle, né? Em excesso, questão de tablet, celular e televisão, não tem no nosso quarto, né? Muito especial, a gente fez uma marcenaria brincante, em que as camas se conectam através de uma escadinha, mas tudo baixinho, cantos arredondados, protegendo as crianças dos perigos de se machucar. Tem uma rampa que a criança pode subir na cama e descer por essa rampa. E o nosso ambiente, ele também tem muitas memórias da nossa infância, por isso chama-se janela de memórias. Então esse nome foi pensado em conjunto por vocês duas, como é que vocês... Exatamente, dentro do release a gente foi escrever e saiu naturalmente esse nome de janela de memórias também, pelo fato do quarto ter uma janela que a gente criou, né? Através do uso de um tensor flex, que é uma forma nova de iluminar, tem toda uma técnica empregada. A gente criou uma janela real com formas orgânicas. Como o tema da Casa Coa é infinito particular, a gente quis dar uma alusão de que esse infinito particular para criança não é uma linha reta, e sim curvas, né? A criança tem picos de crescimento e tem necessidades, cada criança é única. Então tem necessidades de se movimentar, de parar para ler, para estudar, e tudo isso precisa de estímulos. Agora esses detalhes como cor, iluminação, tudo isso tem que ser pensado até para promover um espaço aconchegante, ao mesmo tempo que estimule a criatividade. Como é que isso é pensado na arquitetura? É, na arquitetura a gente pensa numa iluminação de conforto para o quarto, o quarto sim é um lugar de dormir, mas que também tem opções para deixar o quarto mais solar para o dia a dia, para estimular as atividades de estudar, de ler. Então a gente usa uma iluminação mais indireta, deixando o teto mais limpo e trazendo ela de forma mais frontal, né? Que aí também gera fotos bonitas, gera esse conforto visual e o não ofuscamento da luz no olho da criança, né? E as cores, as cores utilizadas? Sim, a gente nesse ambiente da Casa Cor em específico, a gente buscou uma base mais neutra, trazendo assim um pouco mais de sofisticação ao ambiente, apesar de ser um ambiente infantil, e as cores mais lavadas, né? Que a gente chama de cor lavada, é aquela cor que não é a cor primária, é o vermelho mais suave, é um azul mais suave, o amarelo mais mostarda. E assim a gente conseguiu harmonizar bem o quarto para ser de um casal. Ficou um quarto que atende o sexo feminino e masculino e não briga, né? Eles se harmonizam ali. Como foi a experiência de planejar esse momento inédito na Casa Cor? Foi uma experiência muito gratificante, a gente bota ali muita energia, muita dedicação. E junto com a Paloma Estrela, né? Que é uma arquiteta, nós não somos o mesmo escritório, mas nos juntamos, juntamos as nossas forças para fazer acontecer a Casa Cor de maneira genuína, né? Trouxemos nossas referências e foi muita dedicação. Eu digo que para fazer a Casa Cor, você tem que ter um suporte bom no escritório, para que você consiga estar lá na obra todo dia, dando celeridade, atenta aos detalhes. E também depois que começa a amostra, você tem que estar lá também, para apresentar o ambiente. É muita dedicação, disponibilidade, e aí vocês uniram forças, cada uma. Eu imagino que, assim como é em todas as áreas, quando as pessoas se unem, elas se complementam, né? Demais, a gente realmente foi um encontro muito bacana, o nosso encontro. Nós nos conhecemos esse ano, em março, mas vimos que tínhamos o mesmo propósito. A Paloma é extremamente organizada, eu também sou extremamente proativa e a gente conseguiu unir isso e fazer acontecer esse ambiente que está muito bacana. Eu achei muito interessante essa questão da fuga das telas, porque hoje é um desafio para os pais. Nessa vida corrida que a gente tem, às vezes a gente chega em casa e, às vezes não, praticamente todo dia, né? A gente chega em casa e tem que resolver uma coisa ou outra. No caso de vocês, um cliente pode buscar uma orientação, ajuda e tudo. E aí, para muitos pais, a única saída é a TV, é o tablet, é o jogo do celular. E aí, esse quarto, ele foi pensado com segurança e sem essa tecnologia visual, esse estímulo visual, né? Isso, é uma proposta, vamos dizer, utópica. Eu, como mãe, vivo isso na pele. Eu sei como é difícil a gente isentar os nossos filhos de tanta tecnologia, justamente pelo que você falou, da nossa rotina, de ter que ter atenção para o trabalho. E a gente projetou esse quarto totalmente interativo, sensorial, para que a criança sinta-se realmente livre para brincar, estimule o brincar, que é como a criança aprende mais. Agora, esse quarto é para a primeira infância. Você disse que antigamente era o quarto do bebê e já ia direto para o quarto do adolescente. Isso. Hoje em dia, existem maneiras práticas e até economicamente acessíveis de você fazer um projeto com adaptações viáveis, já que o desenvolvimento da criança acontece muito rápido. Rapidamente, ele já quer outros estímulos. Rapidamente, o bebê ou a criança vai se desenvolver naquela velocidade assustadora para os pais, inclusive, né? Exatamente. Se tratando do quarto do bebê que vai crescer, que é uma frase que eu uso muito, a gente tem a questão da marcenaria embutida. Então, geralmente, eu faço uma cama que pode ter abicama, mas também tem uma escrivaninha embutida para quando o berço sair, essa escrivaninha sai junto, usar uma marcenaria mais inteligente. E dentro do guarda-roupa mesmo, a gente já faz um guarda-roupa maior, que dê para muito tempo, e a gente coloca o trocador do bebê dentro desse guarda-roupa, fazendo, assim, de fácil retirada somente o colchão e o guarda-roupa continua lá para a criança acompanhar o crescimento da criança. A gente tem a cama motessoriana, que pode ser num tatame de EVA, que depois, se a criança quiser uma cama mais alta, né? De repente, no formato de casinha, de carrinho, a gente usa aquele tatame para a criança brincar, engatinhar, se desenvolver. Então, tem vários métodos até econômicos de pintura, aquela pintura lavável que a criança pode escrever na parede, ou um revestimento mais barato, que a gente até utilizou na Casa Cor como lousa, um revestimento cerâmico, que a criança pode riscar a parede à vontade, então fica aquele ambiente lavável, né? Na Casa Cor também, a gente utilizou cano de PVC, que é um material acessível para fazer a divisória entre o quarto e o banheiro. Então, assim, é um pouco de criatividade, a gente pode usar a criatividade das crianças também para aproveitar ali uma coisa, e os móveis têm uma durabilidade, né? Uma fácil adaptação, uma durabilidade também. Exatamente. Eu costumo dizer que é o desenho da marcenaria que defende, que diz como vai durar o móvel, né? Então, assim, a gente pensa nas necessidades do bebê até os seus sete anos dentro daquele espaço, né? Então, a mãe quer um quarto personalizado com algum tema. Eu digo, vamos usar uma coxa no tema, um quadro no tema, que aí fica mais fácil de trocar, porque a criança muda rapidinho de gosto, né? A gente que é mãe, a gente sabe. O que é mais desafiador? Porque o público infantil é bem exigente e sincero, né? Exatamente. Na verdade, a gente lida muito com os pais. E eu tenho o hábito de escutar a criança. Quando eu escuto a criança, eu acerto bastante, né? Lógico, a criança, ela viaja, ela tem, né? Uma criatividade imensa. E aí, eu consigo sentado, né? Agachada, na mesma altura, olho no olho, identificar o que realmente é o desejo para aquele espaço. Atendendo sempre as necessidades do pai. Então, assim, o desafio maior é juntar as duas necessidades, dos pais e das crianças, que muitas vezes são diferentes. É verdade. Agora, nesse caso, uma criança que ela gosta muito, por exemplo, de bola, de futebol, de um item específico. A saída, então, no lugar de um papel de parede, que depois vai dar mais trabalho para ser trocado, seria um quadro, uma figura, uma foto de uma personalidade daquela área que seja inspiradora para a criança? No caso das meninas, a escolha do tom, que muitas vezes depois a criança vai abusar daquele tom. E aí, são maneiras fáceis de depois você fazer uma adaptação possível. Exatamente. No caso de tema como futebol, o que eu prezo, Ana, é sempre pensado não literal. Então, o arquiteto, ele tem essa capacidade de usar o tema de forma mais suave, não de forma literal. No nosso escritório, a gente projetou um quarto que a criança queria de futebol. Então, a gente utilizou um papel de parede quadriculado bem suave, que dá para até adolescente usar, certo? Que não vai enjoar e que lembra ali uma rede de futebol. A gente usou uma arandela, que é uma luminária, que lembra uma bola de futebol, mas não é. Um puff de bola de futebol, que depois pode ser retirado com facilidade. Em relação às cores, a gente preza para manter uma base mais neutra nas paredes e dar cor no enxoval, na decoração, que fica muito fácil da mãe trocar com o tempo. E é importante também dizer que, para a criança, tudo é maravilhoso. A criança, muitas vezes, quando eu vi até esse tema, achei muito interessante, mas fiquei pensando em como a gente podia trabalhar esse tema para todo mundo, para quem está disposto a gastar muito e para quem não está disposto a gastar com isso. A criança é essa simplicidade, é essa criatividade, essa capacidade de sonhar, como você falou, que a criança viaja e tudo mais. Então, muitas vezes, aqueles simples, como você falou, do cano, que vocês utilizaram para fazer uma divisória, aquilo ali para a criança é fantástico já, não é? Isso, exatamente. O simples pode, sim, ser fantástico usando a criatividade e a aplicabilidade, porque a gente também não pode usar uma coisa que não vai ter durabilidade. E segurança. O que eu prezo muito ao projetar um quarto infantil é a segurança da criança. Por isso, cantos boleados, por isso, materiais que não machuquem ou que não venham a rachar. Vidro, eu tento evitar o máximo possível. Quando eu coloco o vidro, eu já coloco acima da altura da criança, na porta do guarda-roupa, né? E o espelho montessoriano, que precisa ter esse reconhecimento da criança como indivíduo, é protegido por uma barra. Então, assim, a gente pode utilizar materiais mais econômicos, como cobogós de cementícios, glúdicos, né? Como uma fórmica brilhante, para ser uma lousa em vez do vidro, que é mais caro. Uma pintura autolavante, né? Para ser também uma forma da criança ter essa liberdade de riscar. E quando a gente consegue achar em home centers, móveis mais lúdicos, a gente consegue montar um quarto bem legal de forma econômica. Agora, você falou também da questão que vocês pensam muito a arquitetura para consultórios pediátricos. Muitas vezes, enquanto mães, a gente leva os filhos e aí a gente tem que estar o tempo todo cuidando, não pode prestar atenção ali na orientação da pediatra, porque tem que olhar a criança e a criança está mexendo e tal. O que é que vocês pensam na hora de projetar um consultório pediátrico? Isso. A área da espera vira um parque prezando pela criança. Eu vejo muito a criança como um indivíduo de igual valor a nós. Quando a gente começa a abrir o nosso olhar para essa educação positiva, que é olhar a criança de igual valor ao adulto, a gente começa a realmente dar a devida importância ao espaço da criança. Então, essa recepção, ela tem uma área de espera para os pais sentarem no chão junto com as crianças. para participar, para brincar ali. Aí a gente coloca cozinha, a gente coloca carrinhos de brinquedo que a criança possa movimentar pelo espaço. Carrinho que eu chamo é o móvel com rodinha, né? A mesa de pintura, que é um clássico. Lousa. O ambiente em si, ele é bem lúdico. Geralmente tem uma árvore no meio, um balanço. E aí a gente vai puxando a temática que a médica nos solicita, a pediatra nos solicita. Então, já fiz ambientes que a temática era uma casa, aí deram o acolhimento. A mesa da pediatra era uma mesa de jantar para reunir a família, uma mesa oval. Que interessante. Já fiz consultórios que a temática era arco-íris. Daí a gente conseguiu trabalhar esse arco-íris de forma bem lúdica dentro da arquitetura. E também tinha um formato de uma mesa para atendimento menor, para diminuir aquela barreira que cria entre médico e paciente. Então, ela tinha a mesa de apoio para fazer a anamnese, mas ela atende os pais mais distantes da mesa, como nós estamos aqui. De frente a frente, numa boa conversa. É importante, a gente sempre conversa sobre isso aqui, que você falou dessa questão de entender a criança como uma pessoa igual aos adultos. Igual ao adulto. Que tem vontade, que tem escolha, que sente fome, sede, que quer ir para casa, que tem medo do exame médico, né? Isso tudo tem que ser respeitado. Eu acho que isso é uma prática recente, se a gente for olhar para as gerações anteriores. Mas que bom que isso vem ganhando cada vez mais espaço, inclusive também na arquitetura, não é isso? Exatamente. O meu filho mesmo diz, mamãe, hoje é dia de pediatra. Ah, onde tem o parquinho, né? Onde tem a cozinha, aonde tem aquele painel sensorial, ele sempre diz que quer ir para lá. Então, se a gente vai para um ambiente, às vezes para uma emergência, que não é aquele ambiente, ele já tem medo. Ou uma clínica de vacinação, no caso, também. Eu já fiz clínicas de vacinações bem lúdicas também. E aí, ele já vai com medo quando não é aquele ambiente que ele já dá adaptado, que é um ambiente lúdico, o consultório pediátrico. Então, quando ele entra nesse tipo de consultório projetado para a criança, ele perde completamente o medo. vai ser examinado de forma tranquila, feliz, porque está sendo estimulado. E dentro, a gente preza por essa área de brincar em todos os ambientes, não só na recepção. No consultório, na sala de apoio. Na sala de apoio, de tudo. Todas as salas têm alguma coisa para a criança. É importante pensar também, você falou, eu enquanto mãe de criança alérgica, eu sempre tinha muita cautela com a questão das pelúcias, que eram cada vez mais comuns nas clínicas, nos consultórios e tudo. E aí, hoje você já vê materiais antialérgicos nesses brinquedos, né? A gente usa muito brinquedo de madeira, né? Que é um brinquedo que geralmente é educativo e que tem uma durabilidade maior, não quebra, não tem precisa de tanta manutenção, principalmente em uma clínica que passam muitas crianças diariamente. Qual é a dica para os pais que estão assistindo a gente agora, que querem fazer mudanças, adaptações no quarto dos filhos, sem gastar muito, usando a criatividade e também garantindo a segurança, lógico, das crianças? A primeira dica é contratar um arquiteto, né? E se você achar que não tem necessidade, pesquise, entre nos sites dos home centers, que são os lugares mais acessíveis, compra pela internet, né? Com a orientação de um profissional, você pode contratar de repente só uma consultoria, que não é um serviço completo do arquiteto, mas que existe para o mercado. Na consultoria, o arquiteto vai te orientar as cores, os móveis soltos e vai ficar incrível o espaço. Muito bem, gostei da ideia, vou adaptar lá em casa também. Eu agradeço muito a sua presença lá no nosso tempo, é curto, infelizmente, mas eu espero recebê-la mais vezes aqui. Muito obrigada, Ana, adorei. Que bom. Eu agradeço a sua presença também, eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. 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 O que é isso?